Visto que é um cliente do sistema Cicobi, foi contemplado, na verdade é todo o sistema Cicobi, quem tem um cartão Cicobi está concorrendo, todas as vezes que utiliza o cartão, e tivemos a graça de uma pessoa que a gente patrocina e ganha um carro, passou uma compra realizada, ele passou no cartão, inclusive até débito, ele ganhou, foi contemplado, a gente fica satisfeito, porque é uma pessoa da nossa região, e mais uma vez o Cicobi presente, e cada vez a gente está conseguindo fortalecer a marca cada vez mais. O Cicobi é uma extinção avalentária, ele dá diretamente ao comerciante, ao pequeno empresário, ao médio empresário? Não, na realidade o sistema Cicobi é ligado à cooperativa de crédito, ele gera as cooperativas de crédito, elas participam desse sistema, tanto da cooperativa do comércio, ou livre de missão como a nossa, que é a Cicobi Cade Cope, como outras cooperativas, então a Cicobi é o sistema que gera todas elas, né? Então todos, todos que estão, que tem o cartão Cicobi Cade hoje, estão participando. E a gente fica satisfeito de alguém ter sido contemplado, né? Mais uma vez alguém de Patrocínio ganhou esse carro. E a gente fica satisfeito de alguém de Patrocínio ganhou esse carro. E a gente fica satisfeito de alguém de Patrocínio ganhou esse carro. E a gente fica satisfeito de alguém de Patrocínio ganhou esse carro. E a gente fica satisfeito de alguém de Patrocínio ganhou esse carro.